O melhoramento genético no rebanho garante incremento na produção e na renda de produtores rurais. E é isso que a EMATER de Minas Gerais desenvolve no Estado a partir do programa Mais Genética. Nós vamos saber mais detalhes dessa iniciativa com o diretor-presidente da EMATER mineira, o Otávio Martins Maia. Presidente, bom dia primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao canal Agromais e também ao canal Terra Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem? Uma satisfação enorme estar aqui com você. Uma satisfação nossa em recebê-lo, presidente. Bom, eu venho de uma família de pequenos produtores e a inseminação artificial não é uma prática comum às pequenas propriedades, ou pelo menos não era lá na região da minha família. Como vocês aí de Minas Gerais começaram então a viabilizar esse procedimento aos agricultores familiares, aos pequenos agricultores, presidente? Pois é, Felipe. A estrutura necessária para promover a inseminação artificial às vezes não é de fácil acesso ao pequeno produtor rural. Então, nós criamos um projeto em parceria com o parlamentar, o então deputado estadual Medim Madeira, que destinou recursos de emendas parlamentares para a EMATER para fazer toda a preparação desse projeto e disponibilizar essa tecnologia da inseminação artificial aos pequenos produtores. Então, são adquiridas motos, botijões e seme de alta qualidade genética para serem distribuídos e disponibilizados aos pequenos produtores do nosso estado. E nós temos uma parceria também com as prefeituras municipais, porque é preciso ter um inseminador lá na ponta para atender esses pequenos produtores sempre que o gado entra, a vaca entra no cílio. Então, a gente tem essa estrutura de parceiros montada para que a gente consiga disponibilizar esse melhoramento genético através da inseminação artificial com doses de seme testados e aprovados de alta qualidade genética para melhorar a produtividade do rebanho, a resiliência do rebanho e melhorar o perfil genético do rebanho dos pequenos produtores do nosso estado. É um projeto que a gente já executa há mais de quatro anos e a gente tem já um resultado alcançado de mais de 200 mil inseminações realizadas. E o feedback é muito positivo dos pequenos produtores, que, como você disse, não tinha cultura de fazer inseminação artificial, mas que com esse projeto consegue ter acesso a esse melhoramento genético que vai melhorando os seus resultados na propriedade. Ou seja, esse é um trabalho a várias mãos, porque, pelo que eu entendi, tem quem armazene o sêmen, tem quem distribua, tem quem acompanha. A Emater fica, de fato, num papel hoje de fazer o acompanhamento do desenvolvimento desse programa junto aos produtores. O sêmen fica armazenado aonde? De onde vem esse sêmen? O senhor sabe dizer para a gente? Sei sim. Como eu disse, esse projeto começou na parceria com a emenda parlamentar do deputado Emidinho Madeira. Com esse parlamentar, a gente já atende mais de 120 municípios, mais localizado ali no sul e sudoeste do nosso estado. Mas, com o sucesso desse projeto, outros parlamentares foram aderindo e também indicando emendas e abrangendo um pouco a territorialidade do nosso estado com outros parlamentares. Deputado Bosco, deputado Coronel Henrique, a delegada Sheila, com o deputado Charles. Então, foram outros parlamentares aderindo. E qual que é a lógica? O recurso entra na Emater, por meio da emenda parlamentar. A Emater faz todo o processo licitatório, as aquisições das motos, do botijões e do sêmen. E a gente tem uma central em Alterosa, uma cidade no sul do nosso estado, onde a gente consegue fazer uma central de logística, e colocando esse sêmen para todos esses municípios contemplados. E quando chega no município, a Emater é uma empresa que tem uma grande capitalidade no estado de Minas Gerais, ela está presente em 811 municípios mineiros. E a gente sempre tem o extensionista da Emater, que vai atender os produtores, e tem, como eu disse, o inseminador, que é a responsabilidade da prefeitura municipal. Então, depois de inseminado, que é essa responsabilidade do inseminador, o extensionista da Emater também tem todo esse processo de assistência técnica e de apoio ao produtor. Porque, além de levar a inseminação artificial, que a gente melhora o potencial genético, nós temos que explorar esse potencial genético, dar os melhores resultados desse potencial genético. Para isso, tem todas as orientações da alimentação correta do gado, do trato do gado correto. E também a gente trabalha numa perspectiva de melhorar a gestão das propriedades, onde a gente orienta a melhoria de controle de custos, acesso a custos mais baratos para redução de custos, tanto da alimentação, de todos os insumos da atividade agropecuária, e tentativa também de melhorar a renda do produtor com aumento da margem. Porque a gente sabe que os preços, muitas das vezes, são estabelecidos, mas a gente também trabalha a parte de associação, de organização desses produtores em associações e cooperativas, para eles ganharem poder nas negociações deles também, para que a gente tenha realmente um resultado maior desse potencial genético que a gente consegue viabilizar por meio desse projeto. Presidente, e esse programa, ele é permanente? Ele está ativo, por exemplo, agora? Eu queria saber também quais os critérios para quem quer fazer parte dele, por exemplo, se vocês... Ou isso varia aí de acordo com a região do Estado? Como é que funciona exatamente? Pois é, ele está ativo atualmente, Felipe. E, conforme eu falei, que a gente tem a indicação de alguns parlamentares que aderiram a esse projeto, mais genética. Então, conforme a decisão dos municípios a serem contemplados, conforme o perfil produtivo, o perfil de produtores da região também, a gente já tem disponível, e ele está ativo, sim, esse programa. Agora, alguns municípios mineiros ainda não foram contemplados com esse projeto. A gente está em aproximadamente 200 municípios. E aí, o governo do Estado de Minas Gerais, nesse ano de 2024, tomou a decisão de colocar uma rubrica própria no orçamento estadual para que a gente não ficasse só dependente também das indicações parlamentares. E agora, nós vamos trabalhar junto com a Secretaria de Agropecuária do nosso Estado, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que a gente possa expandir ainda mais esse projeto para os municípios, onde ele ainda não está alcançado. E, às vezes, também, se a gente tiver uma descontinuidade das indicações parlamentares nos municípios onde esse projeto já foi implantado, a gente também consegue, hoje, com o recurso estadual, dar continuidade à aquisição dos sêmenes, das doses, para a continuidade da inseminação. E o produtor que tiver no seu município já esse programa ativo, é só procurar o escritório da E-Mater e a Prefeitura Municipal que ele tenha a possibilidade de aderir ao programa e ser beneficiado. Agora, só para confirmar, esse programa, ele é direcionado à pecuária de leite, presidente? Pois é, o direcionamento é, sim, para a pecuária de leite. Mas, como a gente tem doses de sêmen, tanto sexados como não sexados, a gente busca, claro, que nasçam fêmeas, para que elas tenham, realmente, o seu potencial genético na produção de leite explorado. Mas, quando nascem bezerros, machos, também podem ser destinados para abate. Então, também tem a melhoria genética para o corte, para que eles possam ganhar peso rapidamente e ser uma renda também para o abate, para o corte, para o gado de corte também. Mas, o grande objetivo, tanto que a gente tem também doses de sêmen sexados, para que a gente consiga aumentar a produtividade da produção de leite. Mas, a gente atende tanto produtores de leite e corte nesse resultado aí, quando não é o sêmen sexado. Olha, tomara que esse projeto, esse programa, sirva de modelo para outros estados, né? Porque esse é um programa que cumpre um papel social muito bacana dentro da pecuária, né, presidente? Muito, Felipe. E a gente já tem notícias, né? Que o parlamentar, hoje, deputado federal, Emidim Madeira, ele tem sido procurado por parlamentares de outros estados para conhecer a iniciativa e replicar nos seus estados. Então, hoje, eu não vou saber te falar de cabeça quais estados já estão aderindo a esse programa, mas já está sendo trabalhado a ampliação desse programa em parceria com esses parlamentares de outros estados. Inclusive, outros países tiveram conhecimento e a equipe nossa, com a equipe do deputado, também já demonstra aí qual que é o formato desse projeto para outros países na África, por exemplo, adotarem também essa metodologia. Presidente, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente. É muito interessante esse projeto, esse programa aqui. E quem está nos assistindo, nós temos uma audiência muito plural dentro do setor do agro, sempre fica muito interessado em saber sobre as novidades, apesar de não ser um programa necessariamente novo, mas a gente trazer ele aqui, ele serve de exemplo, de fato, para que, de repente, ele seja inspiração para outros estados, para produtores rurais conseguirem implementar isso em suas propriedades, em suas regiões produtoras ali e também as entidades e órgãos públicos, é claro. Por isso, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente e deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar sobre outros assuntos. Quando quiser, é só avisar a gente, viu? Muito obrigado. A joia, eu que agradeço e a gente tem realmente um trabalho muito bonito, né? São 75 anos de história da extensão rural no país. Começou aqui em Minas, com a EMATER de Minas e a gente tem muito motivo para voltar aqui no canal e trazer outros projetos, outras ações. Vou dar já um spoiler aqui, já uma dica para um retorno nosso aqui, que a gente inaugurou o primeiro marketplace da agricultura familiar no aniversário de 75 anos da EMATER em 6 de dezembro e é um projeto super inovador, porque esse mercado eletrônico, ele já está disponível, né? Aí há um bom tempo, né? No mercado, mas instituições públicas não conseguiram ainda, até então, viabilizar essa ferramenta. E a EMATER foi pioneira, inovadora, e hoje a gente tem no Educampo, www.educampo.com.br, produtos da agricultura familiar de Minas Gerais disponível, com toda a chancela de um acompanhamento da EMATER de Minas. É um projeto muito interessante, inovador. Já fica a dica para novos retornos aqui contigo. O coaching de Minas Gerais O que é isso?